E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, nós somos um canal que fala sobre RPG de mesa, com resenhas, dicas e muito mais. No vídeo de hoje, vamos falar do único material até agora, do financiamento do WoW Dragon, material impresso, que nós ainda não havíamos comentado aqui no canal, que é a aventura, o forte das terras marginais, certo? Mas antes de qualquer coisa, se você entender que este vídeo vai ser útil para você, dê o like, que nos ajuda bastante. Se inscreva no canal para não perder outras nossas atividades aqui no YouTube e compartilha este vídeo com os seus coleguinhas que possam ter interesse sobre o assunto e nos sigam nas nossas redes sociais, que os links estão na descrição aqui do vídeo. O Forte das Terras Marginais é o primeiro módulo de aventura da série Clássicos para o WoW Dragon 2ª edição. Ela também traz um conceito muito interessante introduzido nas aventuras desta edição, que é a Aventura Total. Na prática, isso significa que você pode utilizar este módulo para grupos de personagens dos níveis 1 a 9, pois a própria aventura há desafios e tesouros adequados para os estágios de personagens que abrangem estes níveis, sem a necessidade de que o mestre realize qualquer adaptação. Então, basta apenas utilizar as estatísticas indicadas na própria aventura. Isso torna a aventura bastante versátil para vários tipos de grupos de jogadores com personagens de níveis diferentes, além de ser muito prática para um mestre que esteja com pouco tempo para preparar uma aventura e não quer adaptar desafios para os níveis dos personagens do grupo de jogo. Ela é uma nova edição da aventura clássica do WoW Dragon 1ª edição, que é essa daqui, que já havíamos falado neste vídeo que está passando aqui no card, e também o link está na descrição deste vídeo. Basicamente, muito do que falamos naquele vídeo continua válido para esta nova edição, já que é a mesma aventura, mas adaptada para a nova edição do jogo, com um livro com acabamento melhor e com vários extras, que vamos comentar ao longo deste vídeo. Uma das novidades da aventura é que ela é ambientada, desta vez, no cenário de campanha Heróis de Valância, da WoW Dragon 2ª edição, sobre o qual temos um vídeo completo neste card aqui e também o link na descrição. Na edição anterior, ela era mais genérica, inclusive poderia ser jogada no cenário de Legião, que também tem link na descrição para a resenha dele, que também, lá em Legião, tem um forte das Terras Marginais. Inclusive, a aventura do WoW Dragon 1ª de 2017, caçada nas Terras Gergas, pode ser usada como uma continuação ou fechamento da campanha de O Forte das Terras Marginais. Mesmo sendo ambientada em Valância, é possível, com algumas adaptações, transpor esta aventura para outros cenários de campanha sem o grande trabalho. Mas se você tiver o livro da edição anterior, isso fica muito mais simples. O Forte das Terras Marginais é inspirado na aventura clássica do D&D, The Keep of the Borderlands, mas sendo mais simples e direto do que a aventura que serviu de inspiração. Neste vídeo, não vou perder tempo explicando o plot da aventura. Na resenha da edição anterior, nós comentamos bastante a respeito do estilo do Forte das Terras Marginais e como não há um plot fechado. Então, recomendo você olhar lá esse vídeo que nós fizemos. Inclusive, dá para você ter uma ideia da dinâmica da aventura e boa parte do seu cenário acompanhando as lives que jogamos lá no canal Dados Críticos. O link está na descrição. E toda quinta, à noite, a partir das 9h30, estamos jogando lá. Para que você tenha mais ideia, jogamos o Forte das Terras Marginais entre os episódios 1 e 25. Acompanha lá que está muito divertido. O Forte das Terras Marginais serve também como uma continuação da aventura A Última Caravana do Outono, que falamos no vídeo que está passando aqui no card e também tem link na descrição. Mas você não precisa mestrar necessariamente ela para utilizar o Forte. Mas se você for iniciante no Dragon, assim como os seus jogadores, é bastante recomendável. Já que ela é uma aventura introdutória que ensina muito os conceitos do jogo. Então, vai lá que vai ser seu sucesso. Inclusive, também jogamos ela lá no canal Dados Críticos, que o link vai estar aqui na descrição. O livro apresenta como um mini cenário, com várias áreas de exploração, o que ressalta o caráter de sandbox desta aventura, não sendo linear. O que acaba exigindo uma boa preparação do mestre e desafiando os jogadores. A introdução do livro, nesta edição, apresenta brevemente o que é RPG e o estilo de jogo old school, além das notas de design e a introdução do editor, que explicam o que é a aventura e todas as mudanças desta versão para a edição anterior. Contudo, tirando a introdução do editor, os textos são praticamente os mesmos da edição anterior. Os demais capítulos que são a aventura em si, também explicam praticamente a mesma coisa da edição anterior. Contudo, com alguns ajustes no texto, adaptados para as regras da edição corrente do Dragon e focados na lore do cenário de Valance. Como nesta edição temos o conceito da aventura total, as fichas dos oponentes e monstros não estão no corpo do texto da aventura, mas no primeiro apêndice do livro. Não temos mais essa facilidade de ter as fichas lá naquele contexto da aventura que o mestre está. Contudo, não é algo muito penoso, pois basta marcar a página onde está aquele monstro que vai ser utilizado, ou então piar a ficha, que é bem tranquilo, já que nesta edição os blocos de estatística dos monstros são muito mais simples. Neste ponto temos algo interessante, pois aqui, no Forte das Extensas Imaginais, neste livro, nesta edição, temos monstros únicos, que só estão disponíveis nesta aventura, e muitas variantes de monstros e adversários, que dá para utilizar em outras aventuras e campanhas, o que faz o mestre ganhar muito tempo, pois não tem a necessidade de ficar mexendo em fichas de monstros, para adequar para uma necessidade específica de sua campanha. Aqui já tem muitas fichas legais que podem ser utilizadas de uma boa. No Forte das Extensas Imaginais, também temos uma aventura funil, que serve de introdução à aventura principal, mas que você pode usar a regra de aventuras com ajudantes, para que os jogadores sigam o restante da aventura, com os personagens sobreviventes. Esta regra está presente no livro básico de regras 2, mas aqui temos a implementação desta regra em uma aventura bem simples, e que tem o potencial de ser muito divertida. O que senti falta nesta edição, e que na edição anterior tem, são as fichas dos ajudantes. Está certo que não eram lá muitos, mas seria interessante ter alguns para facilitar a vida do mestre, e ter uma diversidade boa, também caso o mestre queira usar o material desta aventura, em outros de sua criação. Contudo, para isso, há o pequeno guia do mestre, que está presente para o quinto do mestre, e que falamos no vídeo que está no link aqui na descrição. O Forte das Extensas Imaginais é o livro mais parrudo que as demais aventuras que falamos aqui, com capa dura e interior todo em preto e branco, que vocês puderam ver ao longo deste vídeo. O papel interno possui uma qualidade melhor do que o padrão das demais aventuras, e está no mesmo padrão para os livros básicos. Ela possui 96 páginas, que é bem mais do que as demais aventuras. Praticamente o guia dos erros aqui, a quantidade de páginas. Até por isso, a quantidade de páginas, capa dura, papel, ele é mais caro que o padrão das aventuras para o Old Dragon. Na loja virtual da Aburo Editora, o livro no formato físico está custando R$ 89,00. O PDF está custando R$ 19,00. E o combo do livro físico mais o PDF e o Old Dragon Online está custando R$ 99,00. O link para a loja eletrônica da Aburo Editora está na descrição do vídeo. Também você pode comprar esta aventura e outros produtos para o Old Dragon, através dos links da Amazon, que estão na descrição do vídeo também. Comprando qualquer coisa, seja os livros que estão listados lá, esta aventura, ou qualquer outra coisa, lá pelos links da Amazon, você nos ajuda bastante financeiramente. No geral, ela é uma boa aventura. Vai exigir bastante preparo do mestre e muito cuidado e coordenação entre os jogadores. Mas tem potencial. Tem um potencial, inclusive, para os jogadores irem parar nos ermos do norte, no balance. O que vai fazer a campanha acabar escapando do escopo da aventura apresentada no livro. Mas aí tudo bem. Como é uma aventura sandbox, uma caixa de areia, então ela dá liberdade para que os jogadores transitem em toda aquela região do Forte e, inclusive, passando por os ermos. Aí você usa as regras do Guia de Campanha Zermos, que tem dentro da descrição. As regras também lá no livro básico 2 e no livro básico 1 para as viagens e tudo mais. E também o Herói de Valância, que tem as descrições do Forte lá também. Tem uma partida na descrição do Forte e também tem aquelas questões dos ermos, da exploração dos ermos, certo? Então, é uma aventura que integra bastante o material que saiu até agora do Old Dragon 2, certo? Pessoalmente, eu recomendaria mestrar antes a última campanha do outono como preparação e adaptar a caçada nas Terras Gerdas como um epílogo na aventura, depois que você fechar a campanha, certo? Então, assim, se você me perguntar, Vinícius, eu compro o Forte das Terras Imaginais? Eu digo que sim, é uma aventura muito interessante. Inclusive, dá para você utilizar ela como um pontapé inicial para a sua campanha e dá para pegar elementos dessa aventura e utilizar em outra campanha que você eventualmente esteja fazendo, criando ou mestrando. Então, não necessariamente você vai mestrar capa a capa essa aventura, até porque como ela não é linear, o sandbox, os jogadores têm muita... Você deve dar liberdade aos jogadores para explorar a área, fazer o X-Scrawl, né? A exploração dos hexágons. Então, muito provavelmente você vai sair, vai desviar dessa aventura, vai parar em outra coisa, vai ter que fazer outras coisas, vai ter que criar muita coisa em cima, né? E ela acaba sendo mais um guia, uma linha do que tem naquela região do Forte, certo? Então, é bem interessante. É uma aventura fácil de mestrar? Não é. No vídeo que nós comentamos sobre a versão da primeira edição, nós falamos muito sobre isso. E reforço a recomendação de ver aquele vídeo para você ter mais ideias, certo? do que se trata esta aventura em si, beleza? Então, dito isso, caso você entenda que é uma aventura que vai se adaptar ao seu estilo de mestrar, ao seu grupo de jogo, recomendo bastante, beleza? Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E se você gostou deste vídeo, e se ele te ajudar de alguma maneira, não esqueça de dar o like e compartilhar o vídeo também com seus coleguinhos. Se inscreve no nosso canal para mais conteúdo sobre RPG, e também nos sigam nas nossas redes sociais para mais conteúdo. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.